Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vou selecionar pra vocês 5 fragrâncias que hoje, atualmente, nesta fase da minha vida, eu não viveria sem. Já tenho esse vídeo gravado aqui em épocas diferentes, fases diferentes, eu acho que eu tenho pelo menos 2 vídeos assim. E eu sempre friso pra vocês que é uma coisa de momento, porque a gente vive assim, né? Tem estilos de roupa, de maquiagem que a gente vai mudando ao longo do tempo, vai mudando o nosso estilo também. A idade vai fazendo a gente se reconhecer de formas diferentes. Então isso tem muito a ver com o momento que a gente tá vivendo na nossa vida. Hoje vocês vão ver que eu tô num momento assim, meio elegante. Então se vocês quiserem conferir quais são os atuais amores da minha vida, vem comigo. Vou começar com esse lindinho aqui, que é o After 5 da Elizabeth Arden, que eu ganhei de presente da Pathy, uma seguidora aqui do canal muito fofa. E, gente, desde a primeira vez que eu senti o cheiro dele, eu fiquei muito apaixonada. E eu falei, gente, esse é o perfume da minha vida, eu vou casar com ele. Vocês lembram? Eu fiz isso, né? Mostrei e falei isso no vídeo de recebidos. E assim, de fato, gente, se tornou um dos cheiros mais gostosos que eu já senti na vida, tá? Hoje em dia, se esse fosse o tema, o cheiro mais gostoso que eu já senti na vida é o Elisable Parfum. E eu acho que depois é o After 5 da Elizabeth Arden. E esse não é muito caro, né? O problema é que ele é difícil de achar. Tanto, gente, que eu fiquei tão apaixonada que eu corri depois, ó, e comprei um outro. Eu comprei esse grandão porque eu sabia que, nossa, esse perfume era da minha vida. Gente, olha o tamanho. Então eu fiquei muito, 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 muito feliz de ter conhecido esse perfume. Paty, obrigada por ter me mandado, me mostrado, porque ele, com certeza, é um dos meus cheirinhos da vida. Eu tô muito apaixonada, gente. Ele tem frescor, ele tem um toque azedinho, frutado. Eu até tô com a pirâmide dele, mas assim, as notas que eu tô vendo aqui não condizem muito com o cheirinho, não. Mas vamos lá. Aqui no Fragrante, que diz que ele é de 2005, né, bem antigo. E é um floral amadeirado miscarado. Concordo com a classificação, mas aí a gente tem no topo. Madre Silva, que eu não conheço. Ameixa, que geralmente traz um cheiro meio cremoso e doce, também não sinto. Coentro, que era pra ser um cheiro estranho, também não sinto. Bergamota, beleza. Aí tem Lírio do Vale, tem Lírio do Vale, eu sinto. Lotus Indiana, jasminha, safrão, sândalo, almíscara e fava tonka. Então, assim, o almíscara eu sinto, mas, gente, meu nariz não está muito treinado pra essas outras notas, não. Mas, no geral, ele ficou com essa sensação floral. Muito fresca, muito almíscarada, geladinha e com toques de fruta azedinha. Que pode ser de frutas cítricas. Muito gostoso. Ele fixa muito bem, só que ele tem uma projeção bem moderada. Então, é aquele tipo de perfume elegante, que a gente se sente cheirosa. Se sente arrumada, se sente chique. Mas não invade o ambiente de ninguém. Gente, eu estou apaixonada, com certeza. Esse aqui é um dos perfumes da minha vida. Outro que foi um presentinho também, muito querido, que é o Elysée Tradicional. E esse aqui eu vinha comentando com vocês, mesmo antes de ter, né? Que é um perfume só de consumo. Eu gosto muito do cheiro dele. Eu acho ele muito elegante. Hoje, como eu comentei, vocês vão ver que eu estou muito nessa vibe, assim, elegante. Ou florais almiscarados. Ou chipres, né? Como esse daqui, que também tem um ladinho fresco, gostoso. E eu estou curtindo porque é fácil de usar, gente. Eu me sinto muito elegante, me sinto muito chique. E eu consigo usar em qualquer evento. Consigo usar até para trabalhar. Mas eu não tenho usado esses excepcionalmente, assim, para trabalhar. Eu tenho usado para sair, para passear, esse tipo de coisa, assim, ó. E o Elysée Tradicional, ele tem essa pegada chipre, sim. Mas eu acho que ele também tem aquele caminho ali do After Five. Que é um perfume almiscarado. Com muita leveza. Só que esse tem mais potência, tem mais intensidade. Esse aqui tem um cheiro mais adocicado também, tá? Peguei a pirâmide dele. Está ao mês de 2015. Ih, gente. Estou na fase de 2015. Esse daqui tem no topo. Pimenta rosa. Aí eu já sinto mais as coisas... Aqui bate mais, né? Com o que eu sinto. Pimenta rosa, mandarina, fresia. É bem azedinha essa sensação da fresia. É gostosa. Framboesa dá um adocicado também, com leveza. Canela, aí eu já não sinto. Maçã, legal. Rosa, notas florais, peone, lang-lang, patchouli. Muito patchouli, gente. Patchouli bem gostoso. Sândalo, cedro, âmbar, íris, beijoim, favatonque e baunilha. Só não acho que é tão doce para ter todas as notas doces. Mas é mais adocicado, sim, do que o último, por exemplo. Ele tem uma certa cremosidade que a gente sente que tem um lado mais docinho. Mas não diria que é um perfume doce, né? É um perfume mais elegante. E esse é uma bombinha, né, gente? Fixa muito, exala muito. Ai, sou apaixonada. Esse eu indico muito. De olhos fechados. Eu sei que nem todo mundo vai gostar do cheiro. Então é para uma vibe especial mesmo de mulheres, né? Que curte o estilo ali. Mas eu acho que, assim, é uma joia, sabe? Tê-lo é uma sensação muito boa. Eu acho que de todos aqui na minha coleção, a linha Lise, né? Toda. Todas as vezes que eu adquiri um, eu pensava assim, meu Deus, que sonho. Gente, agora eu vou pegar um importado. Mas, na verdade, ele mesmo não diria que eu não viveria sem. Eu vou pegar porque ele vai simbolizar outros perfumes que eu tenho usado mais, né? E que são inspirados nele. Ou pelo menos tem alguma referência dele, tá? Esse é o Lanter de Eau de Parfum, da Givenchy. E ele é muito gostoso. Esse é um perfumão. Esse eu já acho que não é tão versátil. Acho ele mais noturno. Ou, de repente, até para um clima mais ameno. Não acho que a gente não consiga não usar. Como que é? Não consiga usar. Não acho que a gente não consiga usar. É isso. Em determinados momentos, tá? Então, se tiver um verãozão e, de repente, uma borrifadinha, você até consegue usar. Mas eu diria que ele não combina. Ele pede um clima mais ameno. Ele pede uma noite. Pede uma festa. Acho que ele tem essa coisa, assim. Também por ser mais doce, né? Mais intenso. Mas, como eu estava falando para vocês, gente. Eu vou me apresentar agora. Outros que se parecem com ele. Que eu uso mais. Mas, como todos se parecem entre si. Eu coloquei ele como a representação do cheiro. Que eu não estou vivendo sem. Porque, quando eu não estou usando um, estou usando o outro. Que meio ali que se parece. Então, gente. O cheiro é parecido. Mas usar, usar mesmo. Eu estou amando muito usar o Lili Lumière. Que é o último lançamento do Boticário. Da linha Lili. Que é simplesmente fabuloso. Usei no meu aniversário, né? Ganhei de presente. E, gente. Que cheiro delícia. Ele parece muito com o Lanterdina. Essa coisa da doçura. Do cheiro de tinta. De tinta. Do cheiro de vinho tinto, né? Do cheiro de uva. Ele lembra muito com essa coisa da tuberosa. Mas, ele tem uma sensação mais leve. Ele tem um frutadinho. Ele tem uma saída, assim, mais delicada. Fica mais confortável. Então, esse eu consigo usar no calorão. Esse eu consigo usar no sol. No dia, sabe? Então, não fica uma coisa extremamente noturna. Como o Lanterdina. Então, é a minha versão. Que eu não estou vivendo sem. E, assim. Para substituir o Lanterdina. Até porque ele chegou recente. Que eu peguei numa troquinha, né? Com uma seguidora. Eu usava e uso ainda o Desire da Pedra Lab. E quem usa muito também é a minha mãe. O Alexandre. Que é o responsável pela Pedra Lab, né? Apresentiu a minha mãe com um desse. Porque a minha mãe gosta muito. Então, ela sempre tem usado. No meu aniversário, até usou também. E esse aqui é mais fiel ao Lanterdina. É mais intenso, né? É mais doce. É mais pesado. É... Eu não sinto, basicamente, diferença entre usá-lo e usar o original. Tá? Esse daqui é mais pesadão. Mas, como é mais barato, né? Eu quero usar, assim. Não é um evento muito importante. Aí, eu vou com ele. E ele tem uma fixação muito boa. Uma projeção muito boa. Tá bom? Então, esse e esse. São as minhas representações do Lanterdina. Que eu não estou vivendo sem. E tenho usado muito, muito. Nos últimos tempos. E estou amando. Gente, adivinha só. Outro presente. Caramba. Foi sem querer. Mas, assim. Para vocês verem como, às vezes, as pessoas enviam para a gente. Junto com o presente, uma energia muito boa. Né? Porque tem sido perfumes realmente muito especiais para mim. Eu tenho usado mais frequentemente do que outros perfumes que eu tenho aqui. E, assim. Apaixonantes. Esse é da OUI. É o 245 Iscapan. E esse que me enviou foi a Laura. Minha amiga linda, querida, maravilhosa. A Laura é a minha parceira de Ecti. Né? E a Avon. E ela também vende a OUI. Mas, como a OUI são só vendas presenciais, né? Porque eles não têm um site, assim, para de vendedora, gente. E a Laura não tem nenhum tipo de lojinha. Então, ela só vende presencialmente. De qualquer maneira, eu deixo o contato dela para vocês. Ela é de Minas, né? Mas, na real, assim. Ela me mandou de coração. Porque ela é maravilhosa. Porque eu não tenho como auxiliar muito ela na divulgação. Se ela não consegue vender online, né? Mas, assim. Representou muito, muito, muito para mim, Laurinha. Porque esse perfume é dos sonhos. Ele é incrível. Já contei para vocês aqui que ele causou. Eu tenho... Eu tinha, né? Porque eu já usei tudo. Aquele flaconetezinho da linha, né? Que vende umas amostrinhas e tal. E, gente. Eu usei aquele. É o mesmo perfume. Só que na embalagenzinha de amostra. Pequenininha. E, gente. Foi um bafafá. Todo mundo comentou. Todo mundo amou. Se apaixonou. E agora eu tenho ele no frasco grande. Que é muito lindo. Para quem ainda não conheceu, gente. A Ui é uma marca do grupo Boticário. Só que é uma marca em que eles se inspiram na perfumaria francesa. Então, tem toda essa coisa do luxo. Do refinamento. Da sofisticação. São fragrâncias caras, né? Esse daqui, nesse tamanho. Acho que é 75 ml. É. Ele custa uns 200 e blau, tá? Uns 270 reais. Se a gente olhar a volumetria, não é tão caro. Mas não é todo dia que a gente está ali com 270 reais, né, gente? Então, acaba se tornando um perfume, assim, mais especial mesmo. Ele parece com o Good Girl Supreme, na minha opinião. Sendo um pouquinho, assim, mais doce, tá? Mas é bem parecido com aquela pegada frutada do Supreme, né? Uma pegada, assim, também mais floral. Com o adocicado e com o toque amadeirado. Que eu acho muito gostoso. Esse é de 2021. É mais recente. Ele tem fresia, bergamota, jasmin, sambac e muita gardene. É a flor que mais aparece. Eu costumo dizer que a gardene, ela me dá a sensação, gente, de estar tomando alguma coisa com açúcar granulado. Granulado, porque eu sinto aquela sensação de açúcar, sabe? Na gardene. No fundo, fava tonka e madeira de âmbar. Além de muito lindo. Muito cheiroso. Ele fixa e exala muito. Muito. A última vez que eu usei, eu fui a um barzinho. E aí, eu estava usando, assim, uma roupa mais elegante. Porque era um aniversário que ia ser num bar mais arrumado, né? Então, eu pensei, vou colocar uma roupa mais bonitinha. Então, eu botei meu blazer, que eu comprei recentemente. Estou a louca do blazer também. E coloquei um shortinho pra dar aquela quebrada, não ficar muito, muito chique. E coloquei esse perfume aqui. Pronto, gente. Estava me sentindo uma celebridade, tá? Bruno Marquezine no chinelo pra mim ali, ó. Então, acho que ele formou bem o look. Então, gente, pra fechar, também vou mostrar pra vocês aqui os três hidratantes que eu mais tenho usado também. Se tornaram vícios e que por mim teria também pra vida toda, tá? É o La Vitor Ri, da Eudora. Esse eu já mostrei em outros vídeos, mas pra quem não viu, Tô mostrando agora. Esse é na versão nova. Ele não vem mais com aqueles brilhinhos, tá? Que vinha na primeira versão. E ele tá muito mais denso. Antes ele era um creminho assim, mais molinho. Agora ele tá realmente na versão acetinada. Então, ele vai render muito mais. E, gente, que textura boa. Que cheiro gostoso. Eu fiz uma brincadeira lá no Instagram com vocês, mostrando que eu tinha adquirido e perguntei se vocês costumam usar creme acetinado todo dia e todo banho, só em momentos especiais. Porque aqui ele tava, assim, pra momentos especiais, né? Aquela namoradinha básica. Ou, de repente, uma festa que a gente quer se sentir mais poderosa. E eu achei muito legal que quase todo mundo, né? Deu, assim, os 80% na votação das meninas falando que só em momentos especiais. Então, eu vou fazer a mesma pergunta agora aqui no canal. Comenta aqui pra mim se você usa creme acetinado todo dia. Ou se o seu é só pra momentos especiais. Ou se você ainda não tem, se você tem vontade de adquirir. Porque é uma textura diferente, né? Esse aqui eu também ganhei, que é o do Lili. Só que, assim, na versão da bisnaga. E é muito bom, muito cheiroso. Gente, muito, muito perfumado. Eu amo o Lili. Então, pra quem gosta do Lili, compensa muito ter o acetinado. Ele é um pouquinho diferente. Ele é mais docinho, né? É mais meiguinho, assim. Uma delícia, então, também virou vício. Gente, na verdade não é vício, né? A ideia é não viveria sem. Porque vício é o que a gente usa direto, não consegue parar. E não é isso. A questão é que, assim, eles estão apaixonantes, né? E eu não queria ficar sem. E esse daqui também, que é o acetinado do Rouge... Do Rouge, não. Do Eudora Royal. E, gente, esse aqui veio no kit do perfume novo mesmo. Do Eudora Royal, que é maravilhoso. Mas, gente, esse acetinado, ele é muito gostoso. Eu fico assim, que perfume gostoso. É chique. Tem muito apatioli, sim, mas ele é uma pegada frutada e floral. Muito bom. Também tem a textura bem densa. Não mostrei, né? Também tem a textura bem densa, tá? Também não cai, ó. E é uma perfumação um pouco mais suave, mas muito presente. Então, também apaixonei. E eu tô nessa coisa dos acetinados. Por enquanto, só tenho esses. Mas eu fiquei com vontade de investir mais. Embora eu não curta usar hidratante todo dia, como eu comentei, né? Mas é uma textura tão gostosa, gente, que dá vontade de a gente se cuidar mais, né? Então, gente, foi o vídeo de hoje. E esse batom que eu tô usando também. Tenho gostado muito. É o Matte Blur Segunda Pele na cor Avelã Natural. Foi presentinho da Lili maravilhosa. E não mais, vou ficando por aqui. Hoje tem festinha aqui, que é o aniversário do meu sobrinho. Eu acredito que eu já vou com esse look, tá? Que eu já estava me arrumando pra isso mesmo. Só não sei se eu mantenho a maquiagem ou se eu vou fazer... Não sei se eu faço alguma coisa mais bonitinha nos olhos ou se eu mantenho assim, gente. Porque essa maquiagem foi pra gravar, né? Mas, enfim. E o meu escolhido vai ser o La Vie a Belle, tá? Hoje eu vou de La Vie pra comemorar o nível do meu sobrinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e um bem grande carinho especial pra todo mundo. Com muita energia e muita, muita novidade boa pra nossa semana. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.